Oi gente! Hoje eu vou indicar 5 notebooks que custam pouco e que vão te ajudar a passar de ano fácil fácil na escola ou na faculdade. Bora ver? O primeiro modelo que eu vou mostrar pra vocês é o Acer Aspire 5 A51551UX. Ele tem um processador Intel Core i5 de 7ª geração, 8 GB de memória RAM e disco rígido de 1 TB. Ele pode rodar diversos programas sem ficar lento, tem bastante espaço pra armazenar arquivos e ainda tem uma tela HD de 15.6 polegadas que deixa você assistir a filmes e séries com uma boa definição. E ele ainda tem uma porta USB 3.0 que deixa você carregar seu smartphone mesmo que o notebook esteja em repouso ou até mesmo desligado. A segunda dica de notebook é o Lenovo IdeaPad 330. Ele tem uma configuração parecida com a do Morel da Acer, com processador Intel Core i5 de 7ª geração, 8 GB de memória RAM, tela de 15,6 polegadas e disco rígido de 1 TB. Ele conta com uma tela anti-reflexo que deixa você assistir vídeos ou jogar games com muito mais nitidez, mesmo em lugares com muita luz. E pra completar, a tela tem abertura de até 180 graus pra você ajustar o ângulo de visão como quiser e ter mais conforto na hora de olhar pra tela. E minha terceira indicação é pra quem gosta de um notebook mais compacto, mas sem esquecer do desempenho. É o Dell Inspiron i14 M20P. Ele tem uma boa configuração com processador Intel Core i5, 4 GB de memória RAM, placa gráfica Intel HD Graphics 620 e 1 TB de disco rígido. Mas seus principais destaques são outros. A tela HD de 14 polegadas deixa o notebook mais confortável pra carregar e usar. Além disso, ele tem um aplicativo muito legal, chamado Dell Mobile Connect. Ele sincroniza o notebook com aparelhos Android e iPhones, espelhando o seu celular na tela do computador. Incrível, né? Bom, a quarta dica é um notebook mais diferentão. O Chromebook é um notebook que traz um sistema operacional da Google para computadores e roda programas e aplicativos da marca. E olha que legal! O Chromebook Acer N7-C9DA foi desenvolvido especialmente pra estudantes. Ele tem uma configuração um pouco inferior aos dos notebooks normais. Mas isso não é problema, porque ele é equipado pra rodar apenas programas mais leves, como editores de texto, planilhas, apresentações e, claro, navegar pela internet. O aparelho é bem leve, pesando apenas 1,3 kg. Perfeito pra quem quer o básico sem gastar muito. Além de ter teclado e tela à prova d'água, suporta quedas de até 1,20 m e suporta até 60 kg de pressão sobre a tampa. Ou seja, ele é a prova de desastrados! A última dica é o Samsung X Start VD1-BR. Ele tem um processador Intel Core i5 de 7ª geração, 8 GB de memória RAM, disco rígido de 1 TB e tela LED de 15,6 polegadas com resolução HD. Mas o que faz dele especial é a sua placa de vídeo dedicada, a NVIDIA GeForce MX100, que tem 2 GB. O notebook tem um desempenho gráfico superior e consegue rodar softwares gráficos com muito mais fluidez e rapidez. E claro, como ninguém é de ferro, ele também roda games mais pesados, sem ficar lento. Ou seja, esse computador é uma ótima pedida para os estudos e lazer sem que você precise gastar muito. Ah, e já sabem, sempre que quiserem ver mais vídeos meus sobre notebooks, é só buscar por Notebooks Magalu no YouTube.